Rafael Silva, o baby, tem um apelido que não faz jus ao seu porte. Com dois metros e três de altura, o experiente lutador peso pesado chegou ao Rio com a medalha de bronze dos Jogos de Londres na bagagem e com um bronze e uma prata dos dois últimos mundiais de judô. O lutador do exército brasileiro encarou grandes adversários nos Jogos Rio 2016 e no final conquistou mais uma medalha para o Brasil. Rafael Silva é medalha de bronze. NBR, somos todos Brasil!